Eu estou lendo aqui trechos de um livro escrito em 1941, é um diálogo de um jovem demônio com o velho diabo, livro de C.S. Lewis, eu quero só compartilhar aqui com você esse trecho. Um jovem demônio pergunta, como você conseguiu enviar tantas almas para o inferno? O velho diabo responde com medo. O jovem, bom trabalho, do que eles estavam com medo? Da guerra, da fome? O velho, não, de uma doença. O jovem, eles não ficaram doentes? Eles não estavam morrendo? Não havia cura? O velho, adoeceram, morreram e teve cura. O jovem, eu não entendi. O velho, responde, eles ascendentalmente acreditaram que a única coisa que eles tinham que manter a todo custo era a vida. Eles não se abraçaram, eles não se cumprimentaram, se afastaram um do outro. Eles renunciaram a todo contato humano e a tudo que era humano. Ficaram sem dinheiro, perderam o emprego, mas optaram por temer pela vida, mesmo que não tivessem pão. Eles acreditaram em tudo que ouviram, leram jornais e acreditaram cegamente em tudo que leram. Eles desistiram de sua liberdade. Eles não saíram de casa, não foram a lugar nenhum. Eles não visitavam parentes e amigos. O mundo se transformou em um grande campo de concentração, com prisioneiros voluntários. Eles aceitaram tudo só para sobreviver a outro dia miserável. Eles não viviam, morriam todos os dias. Foi fácil tirar suas almas miseráveis. Deixa eu dar um conselho aqui para você. Não ame tanto a vida ao ponto de deixar de viver.